A CIDADE NO BRASIL 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 Mas você vai em paz, vamos a tentar Vamos viver com a vida Agora eu falei que meu pai vai em paz Que eu possa aprender a meu pai Ele vai fazer a perfeita Ele vai fazer a perfeita Esses que não são os que deem na mamãe Pais a perfeita e a perfeita Que não é o amor de Jesus Mas se que a mamãe tem que se faz Não é que a mamãe tem que a morrer Não é que a morte Não é que a morte pode nos sent a sua sua direita sobrando-se vou o Senhor te suelé respirar a paka-la e essa uma palavra lhe souvenir-to-la a eu a mão a tua palavra eu te pleurei no papo eu te pleurei no pegue porque sei que tu entende alguém quem tem o mesmo alguém é uma pessoa alguém é outra onde eu te devo dizer eu sou eu que você está aqui eu sou eu que você está aqui Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E leste que o Seu Música Música Alleluia Música 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 Música